Salinópolis é uma cidade localizada no litoral paraense, distante 220 quilômetros da nossa capital, que é Belém do Pará. A sua história foi descrita pela primeira vez pelo Padre de Boa, no livro que ele escreveu em 1949, que descreve como os primeiros povos que ocuparam nossa região, os índios Tupinambás, que vieram da tribo Maracanã, que é um município vizinho ao nosso, eles extraíam sal aqui, e o sal foi utilizado como uma das formas do governo português estabelecer seu domínio aqui na região. Então os índios chegaram aqui e viram que era uma terra que tinha muitos pássaros, e de novo chamaram a primeira vez a cidade de Virianduba, lugar de muitos pássaros. E com a chegada depois dos portugueses, que viram aqui um ponto de apoio entre São Luís do Maranhão e Belém do Pará, e edificaram aqui um forte, e trouxeram para cá os primeiros práticos que substituíram os índios nessa função de guiar até Belém do Pará. Em Salinas, um grupo de empresários se uniu para ajudar a desenvolver o turismo naquele município no período pós-pandemia. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Salinópolis é o tipo do lugar que agrada pela quantidade de atrativos que saltam aos olhos do turista. O mar é, sem dúvida, o maior cartão postal da cidade. Esse detalhe fez total diferença, especialmente para o povo da capital do estado, que pela proximidade fez de Salinas, como também é conhecida, a praia mais buscada em período de férias escolares. Mas, como em todo lugar, Salinópolis vive as consequências da pandemia do novo coronavírus. O movimento na cidade, que sempre foi intenso, tornou-se pequeno, o que provocou uma reação dos empresários do turismo da cidade, que resolveram arregaçar as mangas para tentar sair da crise no período pós-pandemia. A gente formou um grupo de empresários de turismo em Salinópolis. Estamos montando aí o Fórum Municipal de Turismo. A proposta desse evento é fortalecer o destino turístico da região do Salgado, que é Salinópolis. Queremos transformar Salinópolis no seu habitat, como a primeira opção de praia no estado do Pará. Vamos trabalhar em cima de produtos novos, fortalecer os que já existem. Eu convido vocês para virem com a gente, que isso aqui é só o começo de um grande evento que acontecerá em agosto, o Fórum Municipal de Turismo em Salinópolis. Esperamos vocês lá. A concentração de esforço visa um objetivo comum, que é colocar o destino Salinópolis em uma condição bem melhor do que aquela de antes da pandemia. A ideia é organizar o setor de maneira que novos empreendedores sejam formados dentro do município e novas oportunidades de negócios sejam levantadas. A primeira coisa que eu vejo com o Fórum de Turismo acontecendo em Salinas é que os negócios existentes serão potencializados. Mas o que me chama mais atenção é o surgimento de novos negócios. Consequentemente, esses novos negócios vão beneficiar não só os que moram em Salinas, mas os que moram ao redor da cidade. Oportunidades de negócios, oportunidades de emprego, geração de renda. A cidade vai ser movimentada inclusive em épocas que não fazem parte hoje do cenário da própria cidade. Ou seja, o Fórum de Turismo ele vem 100% para engrandecer a cidade e torná-la muito mais visível. Com uma população de cerca de 40 mil habitantes, é considerada uma cidade de pequeno porte, mas tem no turismo a ponta de lança de sua economia, o que ajudou a atrair empreendimentos para o local nos últimos anos. A estratégia de juntar os empresários e criar um evento onde assuntos relativos ao desenvolvimento do setor possam ser discutidos. E é uma forma de colocar o destino numa boa condição de competitividade em um cenário de crescimento do turismo na Amazônia. Salinópolis quer conquistar uma posição de destaque no turismo da região norte. Por tudo isso, Salinas quer se apresentar para o mundo fazendo o dever de casa. O que torna a nossa história e o nosso município muito mais interessante para o nosso visitante, é que uma pesquisa arqueológica do Museu Emílio Guedes constatou a presença de um povo aqui há mais ou menos 3 mil anos, um povo chamado Povo Sambaqui, que é um povo da pré-história. E posteriormente veio a chegada desses índios tupinambás e posteriormente os tupinambás chegaram os europeus. O que deixa que o nosso território se tornou-se aqui um caldeirão cultural, com essa difusão cultural que continua acontecendo com a chegada dos turistas. Onde é que você pode encontrar vestígios dessa história e dessa cultura? Você encontra isso na nossa gastronomia. Os nossos chefes acabaram adequando receitas muito ancestrais à culinária regional. Você pode encontrar isso também no cotidiano do povo, observando, convivendo na cidade. Você vai perceber que o povo daqui tem uma interação muito pacífica com o meio ambiente, o que torna a exploração de vários segmentos do turismo muito interessante, e muito interessante para você que quer conhecer o nosso município. Eu convido a todos a estar fazendo essa experiência em nossa cidade. Se tudo acontecer conforme o programado, o evento do mês de agosto será um pontapé inicial para que o setor se organize, os parceiros encontrem respostas para os seus anseios e a promoção do destino entre na pauta dos empresários e do poder público. Recursos naturais Sardinópolis tem de sobra e equipamentos para bem receber os visitantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto